Estão a lutar claramente por chegar a um terceiro lugar, porque o Rio Ave hoje em caso de vitória cola-se ao Sporting e até ultrapassa o Sporting, não só pela vitória que teve em Alvalade. O Rio Ave! O Rio Ave! O Rio Ave! golo apontado creio que por Piazon ali na pequena área da grande área de Luiz Maximiano Paulo Vidal e cresce bem, de facto foi de cabeça que o brasileiro apontou primeiro na partida Lucas Piazon jogador que está emprestado pelo Chelsea de Inglaterra o lance é da direita primeiro por Filipe Augusto cruzamento com Alz Moratti a desviar de cabeça para a emenda de Lucas Piazon o Ribave entra praticamente a vencer na partida marca o primeiro logo no minuto inicial. Nesta altura dois minutos em golo, esta grande penalidade a beneficiar a equipa do Sporting estamos com 38 da segunda parte, lá está Jovane Cabral, o Sporting está reduzido a 10 desde o minuto 26 por expulsão por duplo amarelo ecoatas, olha o Jovane Cabral atira o golo é do Sporting é de Jovane Cabral golo golo do Sporting que é a zé que para a direita e a bola entrou na zona pelo meio da baliza da formação do Iwaf Paul Vida precisamente leitura correta o pontapé é praticamente a meio da baliza do Ribave a enganar o guardião polaco que se atirou para o lado direito bala no fundo da baliza marca o Sporting já tinha aqui marcado na temporada passada volta a fazê-lo Jovane Cabral igual à partida numa altura em que Carlos Carvalhal vai lançar o ex-sportinguista Carlos Mané 39 minutos o dostar so o a an a a Tchau, tchau.